Já passo diretamente para a Biazita Gomes, ela que é analista política, especialista em geopolítica, sempre com a gente aqui também no Bom Para Todos. Tudo bom, Bia? Como você está? Estou tranquila, Thalita. Bia, quais as chances da gente ter, de fato, convulsão social ou guerra civil nos Estados Unidos a partir do anúncio do próximo presidente americano, sendo ele Kamala Harris e não Donald Trump, no caso? A gente tem uma chance de uma convulsão social. Uma guerra civil não chegou a tanto. É porque o Trump não tem, não está com aquela capacidade de mobilização que ele tinha em 2020, 2016. Ele tem muita força, mas não é aquela força daquele período. Agora, existe sim uma possibilidade, principalmente em alguns estados muito republicanos, que você tenha algum processo de convulsão social estimulado pelo próprio Trump. porque os Estados Unidos, como ele não tem um instituto ou um órgão governamental para referendar o processo eleitoral, fica tudo muito dentro de uma perspectiva de boa-fé. Eu acho muito assustadora a democracia que se apresenta com a maior democracia do mundo agir esperando a boa-fé dos pares do processo eleitoral. E não há boa-fé no dos pares. Então, inclusive, a Guarda Nacional americana já está em atenção para caso precise intervir, porque ainda há um problema nos Estados Unidos, você não tem uma polícia integrada. Tem Estados que a polícia é estatal, tem outros Estados que a polícia é particular. Então, você não tem nem como fazer uma coordenação nacional se a gente tiver um processo de convulsão. Mas existe sim uma possibilidade grande, até porque o próprio Trump está colocando lenha na fogueira, não só o Trump, como o vice dele também, que é uma figura muito perigosa, se apresentou muito perigosa nesse processo eleitoral. Você publicou algo muito interessante nas redes sociais, que é em relação a isso que inclusive o Paulo trouxe aqui para a gente, que é a visão de Donald Trump em relação à guerra na Ucrânia, que muito provavelmente ele vai acabar com a guerra na Ucrânia, porque faz críticas à gestão Biden, aos interesses dos democratas na Ucrânia, mas há também um interesse em se aliar à Rússia para ter como esse inimigo frontal a própria China. E ele vem falando muitos absurdos em relação à China durante toda essa campanha. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O Trump sempre foi contra a China. O Trump ainda naquele outro mandato, ele já fazia pontuações, inclusive ele politizou a pandemia, porque as pessoas esquecem isso. Mas foi o Trump que fez o processo de politização da pandemia, colocando a pandemia como se fosse um vírus chinês que iria dominar o mundo. Ele foi um dos principais vetores das fake news sobre a pandemia, que acabaram atingindo a gente aqui, porque o Bolsonaro reproduzia essas falas do Trump. Então, assim, o Trump tem muito claro que o grande problema para os Estados Unidos é a existência da China e o crescimento da China. Então, ele fez uma fala, inclusive, esse final de semana, dizendo que um dos maiores erros do governo Biden, em termos de geopolítica, é ter permitido que a Rússia e a China estreitassem tantos laços. Porque, nesse momento, eles têm os laços muito estreitos economicamente e o Putin tem feito um cordão de segurança militar ali na região. Ele tem feito várias alianças, ele tem uma aliança de apoio estratégico com a Coreia do Norte. O próprio Lavrov já assumiu que o acordo com o Irã é um acordo estratégico que vai envolver questões de defesa, questões militares. Ele assumiu isso na semana passada. Então, o Trump quer interromper essa relação Rússia-China. E ele sabe que a cartada para interromper essa relação é acabar com a guerra da Ucrânia, mas acabar com a guerra da Ucrânia fazendo com que a Rússia tenha ganhos. Porque não é só acabar com a guerra da Ucrânia, tem que acabar e ter ganhos para a Rússia. Então, essa fala que eu vejo muitas vezes as pessoas no campo de esquerda falando ah, mas o Trump é isolacionista, ele é até melhor. Não, ele não é. Ele é muito pior porque se ele interrompe o processo de crescimento da China, ele interrompe, na verdade, também toda uma estrutura de crescimento que vem com ela, que são duas, que são os BRICS e a Rota da Seda. E a gente está ligado aos dois. Então, para a gente é muito negativo essa tentativa do Trump de interromper. E ele vai barganhar. O Trump barganha com a questão da Ucrânia e da Rússia. O Trump sempre teve uma relação muito boa com o Putin em termos diplomáticos. Ele nunca teve grandes problemas com o Putin. Os grandes problemas vão vir com muita força no governo Biden. O Biden vai escolher geopoliticamente essa guerra. É um erro de escolha. Fica muito claro porque é uma guerra que se arrasta. É praticamente um novo Vietnã. Só não pode ser considerado um novo Vietnã porque você não tem tropas americanas. Mas em termos de gastos, o americano é muito alto. E é uma guerra que a única solução efetivamente ali, a Ucrânia e a Rússia é através de acordo. Então, provavelmente, o Trump vai começar a dar uma segurada no dinheiro caso ele vença. Agora, tem que ver também se a indústria bélica americana vai apoiar isso que o Trump está falando. Porque ainda tem esse OTO. Existe uma indústria que está segurando a economia americana por causa dessas duas guerras, que é a Israel e a questão da Ucrânia e Rússia. Ainda nesse tema das guerras, realmente, em relação à guerra de Israel, a Câmara tem sido muito cobrada para se posicionar mais enfaticamente, contrária a esse conflito. Mas ela tem evitado. Por quê? É prejudicial para ela nesse momento? Porque a gente sabe que existe uma comunidade muçulmana grande no país que pede esse posicionamento. Por que não? Ela está numa sinuca de bico enorme. Esse é o termo popular. Porque os democratas também têm uma sustentação da população judaica americana muito forte. E muitos são contra o que Israel faz, mas muitos são a favor. Existe uma discussão muito grande nos Estados Unidos sobre isso. E ela também tem uma questão de não falar, porque o próprio Congresso americano se divide nisso. Então, ela tem uma preocupação de ela dividir o democrata que está ali com ela, com certeza. Ela não quer perder o voto democrata que não sairia, que apoia o que Israel faz em Gaza. Existe isso. Existe um apoio democrata também a isso. É um recorte pequeno que não apoia. A gente tem que lidar com os dados reais. Agora, o que acontece com a Câmara é que a eleição americana está tão apertada, principalmente nos sete estados pêndulos, que ela está perdendo o eleitorado árabe muçulmano. E perder esse eleitorado, por exemplo, como na Pensilvânia, por exemplo, pode significar perder a Pensilvânia. Então, se você perde um estado dessa quantidade de delegados, se não me engano, a Pensilvânia tem 19 delegados, você acaba perdendo o processo eleitoral americano numa dessas. Então, ela está numa situação muito complicada. Então, ela está fazendo um discurso diplomático, onde ela fala, não, vamos rever a questão das armas, vamos forçar a ajuda humanitária. Só que isso é muito importante para a gente falar. Quando a gente fala de Gaza, se com Biden é ruim, com o Netanyahu é muito... Com o Netanyahu? Com o Trump é muito pior, porque o Trump é Netanyahu. As pessoas esquecem, inclusive, que o Trump tentou mudar a embaixada, tirar o Tel Aviv e colocar Jerusalém. Então, ele tem uma postura pró-Netanyahu. E o Netanyahu está esperando a vitória do Trump. Então, assim, para Kamala, é uma situação complicada, porque se ela faz um discurso pró-Gaza, ela perde uma parte do eleitorado democrata, mas ela não fazendo, ela também está perdendo uma parte do eleitorado que, inclusive, dava muito dinheiro para as campanhas democratas. Sim. É interessante, né? Enquanto a candidata progressista, ela fica nesse discurso mais diplomático, a gente tem, no outro lado, um radical. E daí, esse radical tem arrebanhado, por exemplo, a juventude, e que é uma juventude antissistema. O mesmo movimento que a gente assistiu agora, recentemente, no Brasil, não? Sim. E, assim, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, porque eu vejo, às vezes, pessoas pensando muito nos conflitos internacionais e esquecendo o que cada um representa, né? Kamala é ruim? É. A gente está numa situação onde é um ruim e o outro pior. Mas o Trump, ele é o grande representante da extrema direita internacional. E não é à toa, por exemplo, que o Musk está ali comprando briga, tomando processo, fazendo um monte de coisa para que o Trump ganhe. Ele é o grande representante da extrema direita mundial no momento que a extrema direita está em processo de fraqueza. Porque ela não tem conseguido ganhar em alguns lugares, então seria um fortalecimento dessa extrema direita. Você tem a primeira economia do mundo na mão de um extremista de direita que está com um discurso muito mais violento, muito mais perigoso do que era o discurso que tinha em 2016. O discurso do Trump é um discurso mesmo que lembra uma confraternização de 1939 na Alemanha. É isso que a gente tem visto. E não é um, não são dois discursos. Todos eles estão indo para esse caminho extremo. Então, a gente pode ter a ascensão de uma extrema direita e aí ele traz esse movimento antissistema, né? Que é o que pega o jovem, é um movimento que começou, na verdade, na Europa, com a Le Pen. A Le Pen começou a conseguir, e também o Brexit, eles conseguiram movimentar o antissistema jovem e aí é a nova faceta da extrema direita. Então, você tem uma extrema direita militarizada? Tem. Mas hoje ele é muito forte com o antissistema. Bukele é antissistema, Milley é antissistema, aqui no Brasil as linhas que estão tomando força são antissistemas. O Trump entendeu essa jogada e o Trump simplesmente está vindo com esse discurso e pega os independentes, né? O jovem independente que não tem tanta identificação partidária e que vota nesses estados pêndulos que podem decidir. Podem votar nos outros estados também? Podem. Mas é muito raro que os outros estados façam uma mudança porque eles têm uma identificação muito grande partidária. Então, o foco são sempre os pêndulos. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Paulo pedindo uma aposta em relação ao resultado, ao cenário final nos Estados Unidos. As últimas pesquisas têm mostrado esse cenário muito certo. A gente está aqui com a Tarja falando sobre isso, né? As últimas pesquisas, é tudo ali. 46, 47, 48 para cada um. Tudo muito parecido. Qual a sua aposta em relação ao resultado final? Eu tenho muita preocupação em falar sobre isso. Assim, eu gostaria que fosse a Kamala, mas eu não estou conseguindo ver a Kamala nesse último momento. Ela passou o final de semana, né? Fazendo a questão da Pensilvânia. Agora, eles estão tentando pegar o Wisconsin. Eu não estou conseguindo vê-la com algum movimento que ela consiga trazer um indeciso independente para o lado dela. Existe uma chance muito grande do Trump ganhar. Muito grande mesmo. Porque o Trump, ele realmente tem feito movimentos, quase que um discurso terrorista mesmo de os Estados Unidos não vai aguentar mais um ano. a economia americana também não está ajudando porque a inflação, ela continuou sendo um problema. Então, assim, eu acho que a gente pode ter uma notícia muito ruim do Trump. Espero que não. Espero que seja a Kamala. É bom? Não. Mas pelo menos é algo previsível. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. A Kamala, ela é previsível. A gente sabe a política... Ela tem uma política de partido. O Trump não. O Trump é Trump. Ele está no republicano porque ele precisa estar no partido. E ele tem uma política de poder. Ele tem um objetivo de poder. Ele quer deixar um legado. E o grande legado dele é fazer esses Estados Unidos ali tomando um caminho totalitário. Mas eu acho que a gente tem uma grande chance do Trump ganhar porque eu vi umas pesquisas que estão muito assustadoras porque a gente não tem que olhar o global, né? Eu falo também isso pro pessoal. O pessoal fala, olha, pesquisa. Não, tem que olhar os Estados. Cada Estado tem uma pesquisa diferente. E aí, a partir dessa pesquisa, você vai fazendo a conta dos delegados. Porque é um processo eleitoral também completamente ultrapassado. É pra finalizar agora mesmo. Eu tava vendo uma análise numa live hoje e muita gente comentando assim eu não quero nem saber o que vai acontecer nos Estados Unidos porque eu não moro lá. Mas tem impactos aqui pro Brasil, né? Muitos. Gente, essa é... Geopoliticamente, essa é a eleição mais importante dos últimos... Desde a Segunda Guerra Mundial. É isso que a gente pode ter certeza. São dois candidatos que ninguém gosta. Essa que é verdade. Nenhum americano gosta. Mas geopoliticamente é a mais importante. Porque em vários sentidos. Inclusive pra gente aqui na América do Sul, né? Porque durante o processo Biden, o mandato Biden, ele não ligava pra América do Sul. Não tava nem aí pra América do Sul. Mas o Trump, ele tem ordens pra América do Sul. E a gente não pode esquecer que o fortalecimento dessa extrema-direita fortalece a extrema-direita aqui. A gente tem outras situações, como no Oriente Médio, que há uma perspectiva de guerra real contra o Irã. Comprar essa frente contra a China. Então, observa, você pode ter conflito na Ásia, você pode ter conflito no Oriente Médio, você pode ter conflito na América do Sul. Você tem uma possibilidade, inclusive, nesse momento, a gente tá numa pré-terceira guerra mundial. Parece uma fala catastrófica, mas a gente tá. A gente tem vários conflitos internacionais acontecendo ao mesmo tempo. Então, dependendo de quem ganhar, esses conflitos podem se ampliar. Então, eu acho que é muito preocupante. E impacta o Brasil, sim. Impacta economicamente e impacta politicamente. Porque um Trump, por exemplo, a extrema-direita vai vir com tudo. E a extrema-direita já está forte no Brasil. Ela não perdeu sua força. E olhos também na Venezuela e na Bolívia. Porque o Trump já fez falas falando especificamente do interesse dele sobre essas duas regiões da América do Sul. Toda vez que há interesse nessas duas regiões, a gente sabe muito bem que ou é golpe de Estado ou é intervenção mesmo militar. E nada como uma discussão eleitoral para você falar olha, eles precisam que chegue a democracia nesse país. Então, a gente tem uma situação bem crítica nesse processo eleitoral.